Longe de mim Tempo demais Eu não penso em mais ninguém Ouvir tua voz Me dá paz Mas me faz sofrer também Se eu nunca te tenho perto Se tudo ficou incerto Em qualquer lugar Em toda canção Eu estarei pensando em você Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em você Eu duvidava Fui atrás Só do que eu queria ver Se eu pudesse Voltava os dias Pra não ter que te perder Se longe lá de fora Você me visse agora Em qualquer lugar Em toda canção Eu estarei pensando em você Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em você Se o amor puder sobreviver Só eu sei O que eu faria Pra te ver Mais uma vez Se longe lá de fora Você me visse agora Você me visse agora Essa canção Eu estarei pensando em você Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em você Eu estarei pensando em você Em toda canção Eu estarei pensando em você